A UFSM realizou a primeira chamada oral do SISU de 2023 nos dias 15 e 16 de março. Ao todo, foram ofertadas 2.017 vagas em todos os cursos de graduação. A chamada oral é uma estratégia para preencher as vagas que restaram do processo regular. Nós estamos correndo com o processo de uma forma muito tranquila. A primeira fase, que foi a chamada regular, nós complementamos aproximadamente 41% das vagas. E agora nós temos um percurso muito grande para fazer. Nesse processo todo, a gente busca atingir aproximadamente mais de 90% do preenchimento das vagas com essa primeira chamada da lista de espera. Os candidatos foram recepcionados no centro de convenções. E por lá, eles não escondiam a expectativa pela tão sonhada vaga na federal. Eu quero medicina, a expectativa é mais ou menos, porque meus pais, com a positividade deles, me fizeram vir aqui. Então, eu estou aqui no aguardo, vai que aconteça. Eu também estou tentando medicina, né? Estou tentando manter a positividade, sim. Quando eu disse, vai ser meu sonho de qualquer um. Então, é vir, todas chamadas, se tiver outro, vir de novo, né? Nesse momento, o apoio da família é fundamental. Nós viemos lá na cidade de Alegrete, né? E o meu filho fez o Enem para medicina. Então, como ele não conseguiu entrar agora na chamada normal, ele foi chamado para chamada oral, né? Nós estamos muito felizes e muito confiantes que, se Deus quiser, ele vai conseguir uma vaga para começar a cursar o curso já na segunda-feira, né? E para quem garantiu a vaga, agora é hora de comemorar. Eu aguardei, eu persisti, eu acreditei e, enfim, eu espero que dê tudo certo, né? Porque ainda falta mais uma etapinha, que é a etapa do e-mail. E as minhas expectativas para agora é que eu agregue mais conhecimento, que eu consiga me adequar à minha área e, assim, evoluir. Para aqueles que ainda seguem na fila, espera de uma vaga, a segunda chamada oral está prevista para o dia 22 de março. E as minhas expectativas para o dia 22 de março.